Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 2 versículos, 1 ao 3a, e depois 2 versículos, 14 ao 17. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos arameis por causa de alguma revelação, ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus de nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Salmo responsorial retirado do Salmo 95 O Senhor vem julgar nossa terra, publicar entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos Ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem. E exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Mateus capítulo 23, dos versículos 23 ao 26. Naquele tempo disse Jesus Meditando a palavra de Deus A conversão e a santidade de Agostinho influenciaram para que sua memória fosse precedida da memória de sua mãe, Mônica. Ela pediu insistentemente a Deus pela conversão de seu filho, o futuro bispo de Ipona, e por isso mereceu também a glória dos altares. Na liturgia de hoje, a primeira leitura nos mostra uma comunidade angustiada pela demora da vinda de Nosso Senhor. Os tessalonicenses acreditavam em um retorno iminente do ressuscitado, o que não aconteceu. Em crise, são exortados pelo apóstolo a permanecerem firmes e fiéis na fé que receberam e que professam. Já o Evangelho, continuidade do trecho de ontem, denuncia mais uma vez a hipocrisia farisaica, acentuando que a exterioridade não se contrapõe à interioridade. Eles observam e devolvem todo o dízimo. Contudo, as práticas de justiça, misericórdia e fidelidade são deixadas de lado. É necessário, a exemplo de Santa Mônica e Santo Agostinho, deixar-se converter o coração. Sede de nossa interioridade. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Coraça de São Patrício Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, graças a seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só o acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal para o meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me proteja hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo em minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de cada homem que pensa em mim, Cristo na boca de cada homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje, me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. 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 Tchau. 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 Tchau.